Muito bem moçada, o assunto de hoje é escalas em terça somente usando os baixos. Como fazer? Vocês sabiam que dá pra fazer escalas em terça nos baixos também? Como a gente faz os duetos no teclado, a gente consegue fazer esses duetos somente usando a baixaria. Fica muito bonito, fica um efeito muito show de bola. O que seria então as escalas em terça no baixo? Por que a gente vai usar? Pra fazer esse tipo de efeito assim ó. Então essa música eu dei de exemplo lá, né? Porque a gente utiliza trechos da escala em terça nos baixos pra fazer essa resposta entre teclado e baixaria que fica muito legal. Olha só pessoal, eu vou usar aqui então hoje a tonalidade de Mi maior pra dar o exemplo nesse arranjo que a gente vai fazer aqui, nessa técnica, tá? Mas isso aqui você aplica depois que tu entenda o conceito pra qualquer tonalidade, não tem barreira pra isso, tá? Desde que você conheça, lógico, as notas que compõem cada uma dessas tonalidades que você pode estar utilizando. Então é o seguinte ó, você precisa conhecer as escalas, conhecer escalas em terça principalmente, tá? Você tem que saber e dominar quais são os intervalos que compõem uma escala em terça maior. Eu vou passar aqui rapidamente o contexto e depois se você tiver afim de estudar mais a fundo essa questão das escalas maiores, eu vou deixar o link na descrição de um curso super barato que eu tenho, onde eu ensino desde o princípio mesmo da criação das escalas até você executar as escalas maiores em terça, em sexta e também com notas simples. Isso aí vai clarear bastante pra vocês depois que tiver, que você estudar esse curso. Olha só, escalas em terça então, como a escala maior natural tem sete notas, a escala em terça maior vai ter também sete duetos, tá? Então você vai tocar sete duplas, beleza? Vamos pensar dessa forma. O primeiro dueto é entre o primeiro grau e o terceiro, tá? O segundo dueto é entre o segundo grau e o quarto, ok? O terceiro dueto vai ser entre o terceiro grau e o quinto. Isso eu vou mostrar na prática daqui a pouquinho. O quarto dueto é entre o quarto grau e o sexto. É sempre assim, deixa sempre uma no meio, tá? Então é o quarto e o seis. Agora o quinto dueto é o grau cinco, né? O quinto grau e o sétimo. E aí o sexto dueto, então vai ser o sexto grau e a oitava, que é a repetição da primeira já. E o sétimo dueto diferente vai ser então o sétimo grau e a nona, que é a repetição da segunda, tá? Então eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que funciona a escala do Mi maior em terça, pra você entender, tá? As notas que a gente vai tocar. Mas não é o foco de hoje mostrar e ensinar como executar a escala em terça aqui no teclado. Não tem nada a ver com o assunto da aula. O assunto da aula é a escala na baixaria, mas você precisa entender o conceito aqui pra conseguir entender o que a gente vai fazer lá no baixo depois, tá? Então, a escala do Mi maior, então. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e Mi, ok? Essas aqui são as notas que compõem a escala do Mi maior. E cada um deles vai ter um dueto, tá? Uma outra escala paralela, né? Que vai ser tocada ao mesmo tempo aqui, partindo do terceiro grau. Então fica assim, ó. Mi e Sol sustenido, Fá sustenido e Lá, Sol sustenido e Si, aí, Lá e Dó sustenido, Si e Ré sustenido, Dó sustenido e Mi, Ré sustenido e Fá sustenido, tá? Aí depois tu começa de novo. Essas são as notas da escala em terça do Mi maior, tá? Então, o que você vai precisar prestar atenção aqui? Cada um dos graus, eu vou mostrar aqui passo a passo pra você detalhadamente, dedo por dedo aqui, botão por botão, como é que você vai executar essa escala aqui no baixo, tá? Mas se você entender o conceito, entender quais são as notas que a gente tá tocando, você consegue aplicar em outras tonalidades. Você vai fazer em Lá, em Ré, em Dó, em Lá bemol, em Fá sustenido. A escala que for, você vai conseguir utilizar usando a técnica, se tu entender o conceito do negócio, tá? Então vamos lá, vamos pro lado dos baixos agora. Então, Mi e Sol sustenido é o primeiro dueto, tá? Dedo 3 no Mi e o dedo 4 no Sol sustenido, na terça. Tá aqui, bacana. Esse é o primeiro. Agora o segundo dueto, você vai tocar aqui, ó. Fá sustenido e Lá, tá? Porque a gente já estudou, então, suponhamos que você já tenha estudado a escala em terça e sabe quais são as notas que compõem. Então é Fá sustenido e o Lá agora que você tem que tocar. O Fá sustenido você vai usar o dedo 2, que tá aqui logo acima do Mi, né? Se tu treinou bastante escala maior, tu sabe que o Fá sustenido tá aqui em cima. Fá sustenido e Lá sustenido, ó. Aí você toca os dois ao mesmo tempo e vai dar essa sonoridade aqui, ó. Agora o terceiro dueto. Sol sustenido, então, aqui, né? Com o dedo 4 e o Si, você tem a opção de tocar com o dedo 2 ou então com o dedo 3. Eu, particularmente, uso o dedo 3. Mas se você quiser evitar essa abertura aqui forçada entre o 3 e o 4, você pode usar o dedo 2. Bem tranquilo, tá? Então vamos recapitular aqui. Já chegamos no terceiro dueto, tá? Já é um posicionamento aqui que você pode repetir depois pra... Esse posicionamento aqui você pode repetir depois e vai ver que fica fácil de fazer, tá? Então depois que você treinar esses três primeiros duetos aqui e tiver dominado 100% eles e tiver fácil de fazer, fácil de executar, Você consegue aplicar o resto da escala com mais facilidade, tá? Então, primeiro dueto, segundo dueto e o terceiro, tá? Agora o quarto dueto é Lá e Dó sustenido. Então você repete a mesma posição do primeiro dueto, veja só. Só que aqui, um pouquinho pra baixo. No Lá com o dedo 3 e o Dó sustenido com o dedo 4. Perfeito? Bem fácil isso aqui, um do ladinho do outro. Agora o quinto dueto é Si e Ré sustenido, tá? Quinto grau e sétimo grau. Então eles estão aqui em cima do Mi, ó. O Si com o dedo 3 e o Ré sustenido com o dedo 4. Mesma coisa que o primeiro e o quarto. Agora aqui você vai repetir o que a gente fez nos primeiros três, tá? A sequência agora é essa aqui, ó. Exatamente igual os primeiros três. Então você chegou aqui, ó, no Si e no Ré sustenido com o dedo 3 e 4. Você vai tocar agora Dó sustenido e Mi com o dedo 2 e 5. Tá? Esse é o sexto. Agora o sétimo, a gente já chega aqui de novo, ó, no Ré sustenido. E no Fá sustenido que tá um pouquinho acima aqui do Si, ó. Aí você tem também a opção de tocar com o dedo 4 aqui na terça, né? No Ré sustenido. E o dedo 2 ou o dedo 3 no Fá sustenido. Como ficar mais confortável pra você. Repararam que esse posicionamento aqui é igualzinho os primeiros três? Ó, os primeiros três graus então. E agora a partir do quinto. Igual. Mesma coisa. Os únicos que tem diferente desse padrão são o quarto e o quinto. Tá? O quarto dueto e o quinto dueto. Que você toca mais fácil ainda. É só tocar um do lado do outro, ó. Tá? Então, na verdade, o quinto dueto já faz parte desse último joguinho de posicionamento que a gente já passou, tá? O quarto dueto é o único que faz separado, digamos assim, que não tá interligado. Então você tem três aqui, né? Um, dois, três. Aí tem esse aqui separado. Um pouquinho mais pra baixo. Depois tu repete. A mesma coisa que tu fez no início. Tá? A gente já chegou aqui então no final da escala. Não tem muito mistério. Esse é o final da escala em terça nos baixos, usando somente os baixos, no sentido ascendente. Ou seja, subindo a escala. Pra voltar é simples, né? Você vai usar a mesma coisa, só que lógico, seguindo o caminho reverso, o caminho contrário, né? Você terminou então aqui na oitava, agora tu vai voltando, ó. Sétimo. Sexto. Sexto. Quinto. Quarto. Terceiro. Segundo. E volta no primeiro de novo, tá? Então... Maravilha? Estão entendendo aí, pessoal? Essa é a escala em terça nos baixos, então subindo e voltando, tá? Você pode praticar os primeiros três duetos até você conseguir fazer o movimento dos dedos. Porque são três duetos, são três duplas de dedos que tu usa aqui. Então, três e quatro, dois e cinco, e depois, então, se tu quiser, o dois e o quatro. Mas tu pode repetir o três e quatro de novo, se você desejar, tá? Eu uso três e quatro de novo, tá? Então, tu pode fazer esse exercício aqui, ó. Até você conseguir soltar um pouquinho mais as tuas articulações ali e conseguir fazer esse dueto como tem que ser feito. E agora, como é que a gente faz para aplicar isso aqui numa música? Isso vai ter diversas aplicações, tá? Você vai estudar a escala completa, né? E depois tu vai aplicar trechos da escala, por exemplo. Você pode praticar os contras no baixo juntamente com o dueto, ó. Que fica bem legal, tá? Isso aqui você pode aplicar em música gaúcha, música sertaneja, em tiamamé, guaranias.